O impacto positivo desse empreendimento, além dos 150 empregos que gerará imediatamente, uma perspectiva futura de cerca de 300 empregos sendo gerados, dão confiança na economia dessa região e do estado do Rio Grande do Sul, a partir de uma cooperativa que tem história, que representa não apenas para os empregos aqui diretamente viabilizados, mas para aqueles homens e mulheres que estão no campo em cerca de 130 municípios, dos quais de alguma forma extraem a matéria-prima para os seus produtos. Com 22 mil metros de obra construída, investimos 130 milhões, um espaço de terra de 50 hectares, onde nós vamos poder industrializar 600 mililitros de leite por dia. É a consolidação, é a realização de um planejamento muito bem feito para o próximo século da Santa Clara. Nós hoje, com 107 anos, investimos pensando nos próximos 100 anos na Santa Clara, onde daqui para a frente ele é projetado para, em módulos, nós podemos crescer e investir com custo menor, até porque toda a parte de suporte da indústria é já preparada para este crescimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto